Você vai acompanhar conosco aqui uma luta que foi realizada no ano passado entre o atleta Calazan Júnior e o lutador Rodrigo Cavaca. Você pode observar que o Calazan Júnior é o atleta de branco, o Rodrigo Cavaca é o atleta de azul. Você vê a desproporção de compreensão física. Na verdade, essa é uma categoria open, a categoria aberta, o absoluto, onde não há divisão de peso. Esse atleta de azul, o Rodrigo Cavaca, ele tem aproximadamente 120 quilos. Ele é do jiu-jitsu pesadíssimo. O Calazan Júnior, o peso médio com 80 quilos. Você vê a sequência, a movimentação. Aí o Calazan Júnior está encaixando uma chave de homoplata, tentando uma chave de homoplata. É um treinamento que é feito, a chave de braço, onde pega no ombro uma homoplata, fazendo as movimentações. E o atleta Cavaca tentando escapar como pode, aí forçando para escapar da técnica. Nós vamos ver na sequência. Já tentando sair, aí foi feita uma raspagem, onde o atleta controla o adversário. O Rodrigo já voltou também para a posição. Agora o Calazan Júnior novamente tentando pegar uma chave de homoplata. Essa luta muito dura, muito disputada, foi em Long Beach, Califórnia, no ano passado. O Mundial da Federação Internacional de Jiu-Jitsu, nos Estados Unidos, em Long Beach, Califórnia. Luta do absoluto entre Calazan Júnior de Branco e Rodrigo Cavaca de Azul. Nessa postura que eles estão aí, o Rodrigo começa a tentar se levantar. A luta vai passar por uma situação, um retorno à posição em pé. Está tentando novamente sair para a chave de homoplata. Buscando o braço do adversário. O Calazan Júnior com uma supremacia nessa luta. Apesar da diferença de peso de quase 40 quilos. O Rodrigo Cavaca, que foi um destaque na categoria individual, pesadíssimo, que é a sua categoria. Pesadíssimo de Jiu-Jitsu, ele foi um destaque. E aí no absoluto, o Calazan já raspou, está vendo? Raspou, dominou o adversário. Vai partir por uma chave de braço. Ele vai pegar nessa posição. Vocês vão ver o domínio, o controle. Essa salve de braço aí, que ele aplicou nesse atleta pesadíssimo. E que foi incluída aí. Essa foto saiu em todas as revistas especializadas de Jiu-Jitsu. O Calazan Júnior com essa chave encaixada. É um que nós chamamos no judô de o degatame. É um degatame que ele aplicou aí no Rodrigo Cavaca. E realmente o atleta não conseguiu escapar dessa chave. E o Calazan Júnior venceu esta luta. Vocês vão ver a movimentação toda. E acabou o combate. O Calazan foi vencedor. Essa luta realmente um desequilíbrio muito grande de peso. Onde o Calazan Júnior de Kimono Branco, comemorando. Com 80 quilos, venceu o adversário de 120 quilos, o Rodrigo Cavaca. Um atleta bem mais alto, bem mais pesado. Mas, realmente, na luta, sobressai a técnica. O Calazan conseguiu dominar o adversário e mostrou um melhor Jiu-Jitsu. Esporte 10 está de volta. Estou aqui com o Eduardo Toledo, o Duda e o Juninho Calazan. Eles vão disputar uma seletiva. Eles vão contar um pouquinho para a gente. Também vão disputar a seletiva o Vitor Toledo e o David. É isso, Juninho. Como é que é a seletiva aí? Então, a seletiva é agora no final de semana, dia 13 e 14, agora de março. Eu vou lutar na categoria até 82 quilos. Daí vai ser lá em Gramado, seletiva para o Abu Dhabi. Quem ganhar, só o campeão, ganha passagem, hospedagem, tudo pago para lutar lá em Abu Dhabi Mundial. No caso, a preparação para esse campeonato aí, sendo que você vai estreando esse ano aí. Qual a sua expectativa, Suzy? Então, ano passado eu ganhei no peso de baixo, de 75 quilos. Agora, esse ano eu vou lutar no peso de cima, não fiz a dieta, vou lutar no peso de cima. Vamos ver se trago o título aí para o Sr. José de novo. E o Duda aí também é a primeira seletiva, no caso desse nível de campeonato aí, que vai estar disputando lá com o Juninho, vai estar acompanhando eles aí. Como é que foi o treinamento? Como é que está sendo essa base de treino aí? As expectativas estão sendo as melhores para vocês, porque o treino está vindo bem forte, está todo mundo treinando junto e vamos ver se a gente consegue trazer o título de lá. No caso, aí são os quatro aí que estão indo disputar, Juninho. E você aí teve com o Vitor Toledo aí para o Rio Claro, buscando mais treino, buscando posição. Qual que é o benefício, assim, no caso você está indo viajar, chegando aqui, no caso, trazendo mais posições pessoal aqui acompanhando esse treino? Então, vamos lá treinar com a outra parte da nossa equipe lá em Rio Claro, com a filial principal. Então, treino de bastante faixa preta, então, bastante posições novas, cada um ajudando o outro, ensinando, para dar uma lapidada aí na reta final para melhorar o jiu-jitsu da gente. A seletiva, conta um pouquinho para a gente aí, no caso, a seletiva vai classificar. No caso, já lutou outras vezes. Como que foi ano passado aí você, depois, no caso, que venceu a seletiva? Então, essa seletiva acontece uma em cada continente. Já, agora, no continente sul-americano, é a última seletiva. Já aconteceu a seletiva lá nos Estados Unidos, já teve na Austrália, na Europa, na África, já teve seletiva no mundo todo. Já agora é a última que classifica um de cada continente para lutar lá em Abu Dhabi. Então, Duda, grandes expectativas aí de vitória na seletiva. Qual a importância, no caso, classificando na seletiva, para o seu currículo aí, na sua carreira aí como lutador? Vai ser importante trazer esse título porque vai abrir várias portas, né? Vai aparecer patrocínio, sai em revista. Aí vai melhorando a minha carreira. É isso aí. Esporte 10, desejo aí para vocês na seletiva, vocês quatro atletas representando o São José dos Campos, uma boa sorte. Esporte 10, dez vezes mais esporte para você. Agora você acompanha a semifinal do Campeonato Mundial Absoluto, categoria Open, sem divisão de peso, todos os pesos. Calazans lutando com o Roger Grace, Roger de Kimono Azul, Calazan Júnior de Kimono Branco. Uma luta realizada também em Long Beach, Califórnia, nos Estados Unidos do ano passado, em meados do ano passado. Você vai ver que o Roger vai fazer uma pegada por cima, achando que está superior na pegada, porque ele é bem mais alto. Você vê que ele é mais de 20 centímetros mais alto que o Calazan Júnior. Ele vai fazer um controle, um domínio de pegada por cima. E o Calazan Júnior se aproveita dessa pegada dele. O atleta achou que está superior. Dominando por cima, o Calazan Júnior vai fazer uma pegada, passando a cabeça por baixo da cílula adversária e pegando na perna, levantando no Teguruma e jogando o Roger. Essa projeção também saiu em toda a mídia especializada de Jiu-Jitsu. A projeção que levantou o ginásio lá nos Estados Unidos. E ele aplica, tenta aplicar um tomão e naguê. Uma técnica de sacrifício, um golpe de projeção, balão, tomão e naguê. O Roger esquivou, escapou. E ainda o Calazan tenta raspar o adversário, dominar. Mas o Roger é muito forte nessa posição. Ele vai controlando, controlando. E vocês vão observar aí que ele domina. E ao final da luta, estrangula o Calazan Júnior. Então essa luta aí, o Roger a partir dessa luta, vai pra final. Aí vocês veem o Calazan tentando raspar o Roger. Tentando virar a posição da luta, passar o Roger pra baixo. Ele não consegue, o Roger vai dominando. Aproveita o seu biotipo, ele trabalha muito bem com o biotipo que ele tem. O alter está bastante alto. E ele vai controlando. Vai montar, fazer a posição de domínio, de mobilização, montada. Que é o Tatuixo Rogatano, ele vai passar. Passando, vai passando, monta. E daí ele parte pro estrangulamento. Que dá pra ele a vitória nessa luta. A partir dessa luta, o Roger vai pra final. Ele foi o campeão da categoria Open Absoluto. E o Calazan Júnior foi terceiro colocado. Essa participação nos Estados Unidos, o Calazan fez mais lutas. E foi considerado o terceiro melhor atleta do mundo. O Calazan Júnior foi terceiro colocado.